o Romulo Zinho tá gostou quando eu lembro que foi antes do viajar ele mandou isso daqui dia 26 é faz uns dias já né vamos ver quanto é dois minutos e 27 Romulo filha da puta tá com preguiça de dar a light é febrou Nossa, que isso, só encostou a mira no cara Não, 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 não Que raiva que dá, o cara não abre, velho Meu Deus, que raiva, quem que é? Finaliza pra nós Que raiva, velho Ventezei, toma tiro no loot Sou os filha da puta, hein, Romulo Pra que fazer isso, pô Coitado do menino Beleza Beleza IG Acabou Pô, dois minutinhos Ai, não, pô Isso aqui é o Limpando Galeria, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau